Aí uma coisa que me ocorreu aqui para finalizar o assunto que eu acho que é interessante, pode até abrir, que isso aqui pode virar um corte, que é o, vamos dizer assim, é mito que geralmente todo careca é barbudo? Aí que tá. Provavelmente não é um mito. Provavelmente isso tem a ver exatamente por quê? É, talvez o careca tenha mais testosterona, que é necessariamente DHT na careca e na barba acaba sendo feito oposto. E o cara, por ser careca, ele tem muito DHT circulando no corpo. E por isso ele perdeu o cabelo, só que por contrapartida esse DHT estimula o crescimento da barba dele. Então provavelmente não é mito, não é por acaso, que geralmente quem é careca tem barba. Já percebeu que várias vezes o cara é careca, mas ele tem uma puta barba. Então, tem uma ligação muito forte. Talvez não seja exclusivamente, ah, é certeza que vai ter, mas a chance disso acontecer é grande. Então não é mito. Então provavelmente isso tem muito a ver com a questão do cara ser careca e ser barbudo. E isso é uma dádiva da natureza. Onde Deus tira, Deus dá. Deus tira de um lado, mas Deus dá no outro. E isso é a lei do equilíbrio da vida. Equilíbrio da vida. Tudo não terá. Tudo não terá. Tudo não terá. Essa é a maior frase bíblica. Essa é uma sabedoria imensa. Mas é isso. O equilíbrio da vida. A vida sempre tenta equilibrar. Perde daqui, ganha esse dali. Claro, tem como o candango ter barba e ter cabelo ao mesmo tempo. Não, não é. Estamos aqui para comprovar isso. A verdade é que sempre que a gente fala de... Não, mas é até interessante falar isso, porque às vezes quando a gente fala de corpo humano, não é uma ciência exata. Então, tipo assim, tem milhões de variáveis, peculiaridades. É, e tem coisas que funcionam no corpo de uma pessoa de um jeito e pessoas que funcionam de outro. Então, não dá para a gente falar... Tudo que a gente fala aqui não é uma regra. É uma tendência que geralmente é assim, mas pode ver que a gente fala... Até quando a gente está tentando explicar, a gente tenta falar até algumas variáveis para a galera também não, às vezes, não falar, pô, mas comigo não é assim. Mas a gente tenta passar o outro para a galera. Cada caso é um caso e, como a gente também já falou aqui, óbvio, se você quer saber mais sobre isso ou quer também ver qual que são as suas peculiaridades, o mais ideal é que você procure médicos aí que, com certeza, tem muito mais capacidade de falar sobre isso e, obviamente, também se diagnosticar com alguma coisa. Bem, isso. Então, fechamos o nosso quadro principal.